O Soler, Cláudio, é o seguinte, a boa por aqui é no Domingão, um show com Kiko Zambianchi, vai ser em Campo Mourão, realmente um show bastante esperado ali na cidade. Esse show é uma homenagem à atriz e também à ditadora cultural, a Ana Liz O'Hara, que morreu no ano passado, aos 24 anos, ela teve um papel realmente bastante importante nesse viés cultural ali em Campo Mourão, fez várias intervenções culturais na cidade. Esse show, portanto, vai ser ali na Concha Acústica, entre outras apresentações, no Parque do Lago, no Domingão, a partir de uma e meia da tarde. É de graça, mas tem um pedido especial para o pessoal levar livros, porque esses livros depois vão ser doados a escolas municipais da cidade. Portanto, Domingão, show com Kiko Zambianchi ali em Campo Mourão. Soler, Cláudio... O cantor Kiko Zambianchi vai estar em Campo Mourão no domingo para uma apresentação gratuita no Parque do Lago. Com um show que comemora seus 35 anos de carreira, Kiko vem ao Paraná para uma homenagem especial. Ele abriu mão de seu cachê particular para subir ao palco da Concha Acústica da cidade, onde será realizado um evento em homenagem à atriz e agitadora cultural Ana Liz O'Hara, que morreu aos 23 anos em 29 de julho de 2017, em decorrência de um tumor cerebral. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou, meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito de surpreende.